Fala turma, é um prazer muito grande vir hoje, dia 15 de outubro, falar que eu, eu sou professor e sou feliz com a profissão que escolhi pra mim. Eu sou Tiago Araújo, professor de matemática e quero parabenizar todos os meus colegas que decidiram optar por essa missão, que eu não sei nem se é opção ou se a gente já foi escolhido desde o vento da nossa mãe. Mas turma, é uma missão maravilhosa. Então, esse recado também vai pra você, estudante que está ainda no ensino básico, no ensino superior ou que está no mundo dos concursos. Valorize o teu professor. Ele está ali, único e exclusivamente, para te conduzir no caminho da aprendizagem. O teu professor só quer o teu bem, só quer o teu sucesso. Então, meus parabéns a todos os professores do Brasil e do mundo inteiro. E aí vai aqui um forte abraço do professor Tiago Araújo. Valeu, turma, e fui! Tati, levar? O que você vai? Oi, tchau, fica com Deus e de vez em quando um boa noite, sentimento seu nenhum, te amo e você nem chum. Lembra da gente no começo, a minha língua dando volta em seus beijos. Volta a ser comer antes que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser comer antes que eu deixo. Tchau, tchau.